Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos, pra mais um vídeo você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira e é claro com muitas informações importantíssimas pra você torcedor vascaína. Iremos falar sobre o Wellington Rato, um contato exclusivo com a empresária do jogador, tivemos nesta tarde de segunda-feira, vamos trazer toda a situação sobre esse atleta, que pra muitos já há uma proposta formalizada do Vasco, mas a gente vai trazer detalhes desse contato que confirma que até o momento nada aconteceu. Vamos falar também sobre o Pedro Raul, muito perto realmente do jogador ser o segundo reforço do Gigante da Colina para 2023, ele e Júnior Urso estão sendo aí os primeiros contratados da próxima temporada e falar também sobre muitas outras situações, vamos falar sobre o lateral direito Matheusinho, vamos falar sobre o Abel Braga, o que não falta é notícia importante pra você torcedor vascaína. Tranquilo rapaziada, mas vamos que vamos né, sem muita enrolação falar logo de Vasco da Gama, antes é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaína, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo onde está a palavrinha inscrever-se, aperte nela e se torne um inscrito do nosso canal. A gente quer muito chegar aí aos 76 mil inscritos e contamos é claro com o seu apoio, com a sua ajuda, com o seu like, com a sua inscrição e também com o seu sininho ativado, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo, estou vendo muitas pessoas reclamando que os nossos vídeos não estão chegando, então não deixe de ativar o sininho de notificação e também largar aqui embaixo o seu comentário. Qual será a sua opinião? É a sua opinião no caso sobre a chegada do Pedro Raul? Uma possível contratação do Wellington Rato? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Tranquilo rapaziada? Mas vamos que vamos né, sem muita enrolação falar logo de Vasco da Gama? Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre Abel Braga, pois pela parte da manhã, o canal Atenção Vascaínes do nosso grande amigo Emerson Rocha e Flávio Dias, trouxe uma informação importante sobre a situação do Abelão. Lembrando que na última sexta, nós aqui do canal do Gigante Vasco, conseguimos essa exclusiva para vocês de que o Abel Braga será o novo diretor técnico do Vasco, realmente essa situação está por detalhes de ser concretizada, pois o que separa o Abel do Gigante da Colina é o Aval, é o sim da 777 Partners e esse sim, o Paulo Braga, atual diretor executivo, deve ter inclusive já na reunião que acontecerá amanhã, terça-feira e também na próxima quarta, lá em Genoa, na Itália. Se entrando na mesa, 777, representantes olharem para o Paulo e falarem sim, o Abel pode ser o novo diretor técnico, já nesses próximos dias teremos a confirmação do novo profissional que estará junto ao departamento de futebol do Vasco nessa grande reformulação que acontece no Gigante da Colina. Inclusive segundo o canal Atenção Vascaínos, o próprio Abelão já teria indicado um técnico ao Vasco da Gama. Lucas, qual é esse novo técnico? Você tem um nome? Ainda não, mas nós podemos nos basear sobre os nomes que estão sendo especulados, estão sendo alvos de interesse, caso de Antônio Oliveira, caso de Gustavo Morinigo, caso de Miguel Ángel Ramírez, muitos nomes estão aí na mesa e o Vasco com toda certeza estará escolhendo um nesses próximos dias com uma indicação e com uma influência muito grande do novo diretor técnico do clube, Abel Braga. Ele retorna ao Vasco da Gama depois de 2019 por uma passagem bastante frustrada pelo Cruz Maltino. Você acha que o Abel é um bom nome para esse cargo? Deixe a sua opinião aí nos comentários, é claro que eu faço questão de ler todos os comentários aqui do nosso vídeo e responder também, né? É claro, aqueles que venham realmente ter uma grande relevância para o nosso canal e que venham participar. Então participe para que a gente olhe o seu comentário e eu, é claro, responda. Sobre outra situação importante, se trata de Pedro Raul. Pedro Raul é um jogador muito interessante, um jogador que está próximo de fechar com o Vasco da Gama. A gente já trouxe algumas informações sobre o atacante nesta manhã e nesta tarde de segunda-feira, mas fazemos questão de retornar agora à noite para falar também sobre o vice-artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois o Lucas Pedrosi, uma grande apuração, uma outra, né? Claro, grande apuração realizada nesta tarde de segunda-feira, conseguiu a notícia de que a 777 Partners, empresa que hoje detém 70% do futebol do Vasco da Gama, deu um ok para a contratação do Pedro Raul. O ok foi dado ao Paulo Brax, atual diretor executivo do Gigante da Colina, e também para os representantes, os empresários do Pedro Raul, que hoje, no caso, é o Márcio Bittencourt e também o Juliano Bertolucci. Os dois, a gente, já tem um ok para as negociações prosseguirem. Então, o Vasco avançou nas negociações, está realmente por detalhes, a vontade de acerto é mútua, tanto do jogador, quanto dos seus empresários, quanto do Vasco. Todos hoje querem que o Pedro Raul vista a camisa do Gigante da Colina na próxima temporada e dificilmente alguma coisa vai tirar o Pedro Raul do Vasco em 2023. Pode, sim, ser feita a grande pergunta. Lucas, o que falta para o Pedro Raul fechar, ser anunciado pelo Vasco da Gama? Detalhes. Falta agora apenas o Cachua Reisol, clube do futebol japonês que detém os direitos econômicos do atleta, dar o aval para a negociação ser finalizada. O Cachua Reisol quer 19 milhões de reais e o Vasco colocará na mesa. E, é claro, o dinheiro chegando, dificilmente o Cachua Reisol vai recusar a proposta. O Paulo Brax, inclusive, além do Pedro Raul, segundo informações aí do Lucas Pedrosa, tem já assuntos engatilhados para treinadores e também jogadores. Muitos contratos, muitas assinaturas já estão engatilhadas, aguardando apenas realmente o aval da 777 e principalmente a chegada do novo treinador. Assim que o Vasco conseguir trazer o nome para ser o comandante em 2023, muitos reforços irão aparecer no nosso Gigante da Colina. O Paulo vem realmente trabalhando diariamente, perdão, com consultas, conversas, mesmo no continente europeu. Mas precisa-se, volto a repetir, do aval da 777, como vai acontecer com a Bel e aconteceu com o Pedro Raul e também do novo comandante, para que as negociações prossigam. Importante também falar e trazer a vocês, o Pedro Raul recebeu sondagens e propostas de vários clubes, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional. Mas o Pedro Raul escolheu o Vasco da gama, ele quis vestir a camisa do Vasco. E quando situações como essa acontecem, a gente tem que trazer a vocês. O Pedro Raul vem para o Vasco não pela grana, não pelo dinheiro, mas porque ele quer e pelo projeto oferecido a ele. Um projeto a longo prazo, um projeto de carreira, um projeto de conquista de títulos e um projeto de protagonismo no cenário do futebol brasileiro. Foi por isso que o Pedro Raul aceitou a oferta do Gigante da Corina. Ele acredita nesse novo processo que o clube estará vivendo e quer fazer parte dele. Então, anime-se, torcedor. O Vasco terá um dos melhores atacantes do futebol brasileiro nessa próxima temporada. Não é pouca coisa. Não acreditem que o Pedro Raul é um reforço ruim, um reforço meia boca, um reforço terceira prateleira. Não. O Pedro Raul foi um dos grandes jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. O Pedro Raul foi o vice-artilheiro com o Goiás. Mas isso não é para qualquer atleta. É para um grande jogador e esse será o reforço do Vasco para o ano que vem. Antes de entrarmos no assunto de Mateuzinho, eu quero falar aqui sobre o Wellington Rato. Pois o que acontece? Nessas últimas horas, muitas informações surgiram sobre a situação do atacante. Um dos grandes taques, se não o destaque do Atlético Uniense nesta última temporada. Segundo informações, o Rato, próprio jogador, teria recebido uma oferta do Vasco, do São Paulo e do Cruzeiro. Essa informação própria o Wellington Rato confirmou no Sport Center, um programa da ESPN. O Fernando Campos, jornalista, trouxe essa informação através das redes sociais, confirmando que durante a entrevista, durante o programa, o Wellington Rato confirmou que recebeu uma proposta do Vasco. E além dessa proposta de Vasco, do Cruzeiro e do São Paulo, o Fortaleza também teria entrado em contato. E a decisão sobre a situação do Atlético estaria sendo realizada até duas semanas. Daqui a duas semanas, o Wellington Rato já deve ter a sua situação realmente finalizada sobre a sua carreira. Sobre qual clube irá atuar em 2023. É importante também falarmos sobre valores da negociação. A multa para tirar hoje o Wellington Rato do Atlético Goianiense gira em torno de 1 milhão de dólares para o futebol do exterior, 5 milhões e 300 mil reais para ser exato no valor e 10 milhões para o futebol brasileiro. O Clube do Futebol Árabe realizou uma proposta formal por 5 milhões de reais. Então acredito que uma proposta pelo mesmo valor consegue tirar o Wellington Rato do Atlético Goianiense. Não necessita ser uma proposta no valor de 10 milhões de reais. Uma proposta de 5 já tira o atleta do dragão. E o próprio Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, falou sobre isso. Falou que o clube que quiser tirar o Wellington Rato do Atlético terá que pagar. Não será fácil tirar esse grande destaque do Clube Atlético Goianiense na próxima temporada. Sobre isso, o Adson Batista falou assim. Vês com grande dificuldade a saída do Wellington Rato. Não adianta propor salário alto para o jogador. Precisa criar algo consistente para as três partes. Clube, empresário e atleta. Vamos analisar com cabeça fria. Há uma boa relação entre as partes. Mas isso é exemplo de um único jogador. Temos boas peças. O Atlético tem condição de começar com uma base para buscar algo muito importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Adson está sinalizando ao mercado que não precisa vender o Wellington Rato. O Wellington Rato está no orçamento. E realmente o Atlético não procura grana. Não procura dinheiro. Não quer desfazer do seu elenco. É claro, em caso de uma proposta boa, irá vender. Mas não é esse desespero todo. E deixou bem claro que se um clube do futebol brasileiro quiser a contratação do Rato, terá que colocar grana na mesa. E a gente entrou em contato com o empresário do jogador nesta tarde de hoje, Renan Coelho, para saber a situação do Wellington Rato, o que estaria acontecendo nesse momento. Ele nos passou alguns assuntos importantes sobre o que está acontecendo. Ele me confirmou que, de fato, há proposta de São Paulo e do Cruzeiro na mesa. Os dois clubes formalizaram a proposta pelo Wellington Rato. Os valores não foram divulgados, mas devem ser valores próximos ou semelhantes ao oferecido pelo Clube Árabe. 5 milhões de reais. E ele também me confirmou que, até o momento, não há proposta do Vasco. Ele até disse, Lucas, o Wellington se confundiu na entrevista. Não há proposta do Vasco, apenas proposta de Cruzeiro e São Paulo. Isso que o Renan Coelho me passou nesta parte da tarde de hoje. E também, para finalizar, eu perguntei, Renan, sobre São Paulo e Cruzeiro, tem algum clube que já está mais avançado? Ele também me deixou bem claro. Não, os dois clubes estão aí no mesmo lugar, no caso, na mesma situação com relação a negociações. Todos no mesmo estágio. Foi essa a frase dita, estou lendo agora para vocês. Então, resumindo a situação, o Wellington Rato, segundo o empresário do jogador, é claro, a gente sabe muito bem como funciona o mercado, mas vou confiar no que ele me disse. O Wellington Rato se confundiu durante a entrevista, não há ainda proposta do Vasco, o que é uma proposta de Cruzeiro e de São Paulo. Além disso, também, ele me deixou bem claro que sobre proposta de Cruzeiro e São Paulo, as duas estão no mesmo estágio, ninguém está mais avançado do que ninguém. Essas são as informações que a gente tem sobre esse atleta, sobre o Wellington Rato, nos grandes destaques aí da Série A do Campeonato Brasileiro pelo Dragão. E para finalizar o vídeo, antes, é claro, deixe nos comentários se você acha que o Wellington Rato será um bom reforço para 2023. Quero falar sobre Mateuzinho, Mateuzinho lateral direito do Sampaio Correia e alvo de interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Essa informação que está sendo passada para todos nós nestas últimas horas, que realmente teve um grande ano o Mateuzinho, isso é inegável. Foi um dos grandes destaques, inclusive, do Sampaio Correia na Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou a dar uma linda assistência na partida contra o Vasco no primeiro turno, um cruzamento da direita, onde ele atua, virando o jogo para um golaço, né, de fato, de cabeça também do Igor Catatá, o ex-jogador do Vasco. Então foi um grande destaque. E por esse grande destaque, e como eu venho falando para vocês hoje, o mercado da lateral direita e da esquerda é escasso no futebol brasileiro, o Mateuzinho vem recebendo interesses, sondagens de vários clubes do nosso futebol. Eu estou aqui esperando um contato do empresário do Mateuzinho. O empresário dele eu não vou revelar, porque acredito que poucos sabem, então revelando pode até facilitar a situação para a apuração da informação. Mas eu estou aqui esperando, já estou trocando uma ideia, mas eu quero dar uma ligada para ele para saber o que acontece hoje entre Vasco e Mateuzinho. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que entrei em contato diretamente com o Mateuzinho, através de redes sociais. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, eu perguntei para ele se ele viria para o Vasco da Gama, então aí de brincadeira, vem para o Vascão. E ele me respondeu, ainda não estou sabendo de nada. E eu coloquei, que pena, o contato vai chegar, parabéns pela temporada, irmão, na mira dos gigantes. E aí ele colocou um sinalzinho assim, né, de gratidão. Ou seja, realmente evidencia-se que alguma coisa, ele sabe muito bem dos interesses, mas de que até o momento nada aconteceu se tratando de Vasco até Mateuzinho. Mas é claro, ele é o atleta, o empresário que recebe os contatos, o empresário, perdão, que recebe as propostas, o empresário que recebe as sondagens. Então às vezes o próprio agente jogador sabe muito mais que ele da própria carreira. Então a gente vai nas próximas horas entrar em contato, ainda não colocaremos, é claro, no Boa Noite Gigante, porque esse contato ainda não foi retornado, mas com toda a certeza no Acorda Vascão iremos trazer mais informações sobre o Mateuzinho e nas nossas redes sociais também. Porém o que a imprensa hoje fala da situação desse lateral direito, que está avaliado em 3 milhões de reais e foi o grande destaque para o Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro. Que o nome dele hoje está sendo analisado internamente dentro do clube, mas o Vasco ainda precisa realmente aguardar a definição do novo treinador e também o aval desse técnico para avançar na negociação. É um método que está acontecendo hoje na maioria das negociações dentro do clube. Caso aí do Pedro Raul, que precisou de um aval da 777, caso do Adel Braga, que ainda precisa do aval da empresa norte-americana, mas como o Pedro Raul é um grande jogador, o próprio Júnior Urso também é um bom atleta, são oportunidades de mercado, o Vasco não vai aguardar o novo técnico. Mas tratando do Mateuzinho, que não é um jogador consolidado, é praticamente uma aposta, o Vasco gosta e vai abrir realmente essa situação para que o novo treinador possa dar o aval. Caso não dê o aval, o Mateuzinho não vem. Essa é a situação atualmente, até por esse motivo o Vasco ainda não formalizou nada, mas é um nome que internamente é bastante discutido dentro dos gigantes da colina. Uma concorrência forte, inclusive, essa concorrência, caso o Vasco perca tempo, pode distanciar o gigante da colina. Hoje, o Inter realizou uma consulta sobre a situação do jogador e demonstrou interesse e Fortaleza e Cuiabá estão com as situações avançadas nas negociações do atleta. Porém, o jogador vê com olhos bons um acerto com o Vasco por motivos pessoais. Essas são as informações que a gente tem. Vou até, inclusive, perguntar para ele, você realmente confirma isso? Tem motivos pessoais que fazem você querer jogar no Vasco? Vou perguntar e a gente traz tudo isso no Acorda Vascão de amanhã. Mas volto a repetir, é um jogador de destaque, está na mira do Vasco e agora é esperar e aguardar para ver o que pode acontecer. Gente, vai seguir de olho para sempre informar a todos vocês o que está acontecendo no nosso gigante da colina. Muitas águas ainda vão rolar embaixo dessa ponte e não somente por causa do Mateuzinho, mas também de vários outros jogadores. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo. E é claro, como eu sempre falo aqui, nos siga nas outras redes sociais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações Vasco ainda.